Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo flash. Bom, tropa, hoje finalmente a base do Alpha ficou pronta. É isso mesmo pra Tinovski, a base do Alpha ficou pronta. E eu vou mostrar pra vocês então todos os detalhes da base, tá? Vou mostrar rastreadores, loot da base, vou mostrar tudo que tem na base pra vocês, beleza? Fazer um sobrevoozinho aqui pra poder mostrar a base do Alpha, né? Por fora também. Porque muita gente gosta de ver a base por fora e tal. Aqui fica bonitinho, né tropa? Fica bonitinho, realmente. Fica lindo. O servidor já tá quase dominado, tropa. Tem eu e mais dois clãs só no servidor, tá? Mas tem um clã que é muito forte, que é o clã que eu falei pra vocês desde o início do vídeo. Da série de vídeos. Tem um clã que ele tá dominando tudo. Então é bem provável que esse clã vai raidar esse outro clã, tá? Então vai ficar só eu e esse clã que é o mais forte. Aqui tem os rastreadores, tá? Tem quatro rastreadores na base e tem os tetos, tá tropa? E pra quem também atrai dessa parede aqui, ó, tem outros tetos, tá? Então pra quem tiver querendo raidar esses telhados pra poder chegar no teto de ferro, não tem teto de ferro, tá? É tudo teto de blindagem, beleza? Não tem teto de ferro, é tudo teto de blindagem. Igual esse daqui que eu tô mostrando agora. Tá? Então não adianta querer blindar o telhado pra poder pegar um teto de ferro, porque não tem teto de ferro, é só teto blindado. São quatro tetos blindados, tá? E embaixo de cada teto tem um rastreador 762. Então você vai ter que raidar o teto e também o rastreador 762. Aqui, vocês podem ver que tá a escada também, tá upada pra ferro, porque eu upo pelo gabinete, tá tropa? Então pelo gabinete, tudo que tiver de madeira na base vai ser upado pra pedra e depois vai ser upado pra ferro, tá? Em volta da base, como vocês podem ver, em volta da base inteira tem só rastreador 762. Tem 12, 13, 14 rastreador 762 na base e o 9 rastreador 556. E de rastreador de 12 tem 22, tá tropa? Tem 20 agora, mas tem 2 ali dentro que eu não instalei ainda, tá? 3 na verdade, tem 21. Não, tem 19 e tem 3 lá dentro que eu não instalei ainda, tá? Mas eu vou instalar depois. Ó, aqui dentro também tem as coisas com munição, com rastreador, né? Com 500 munição também. E aonde que eu vou nascer no muro. Tem a escada aqui em cima também, que você pode subir aqui, trocar pvp. Aqui embaixo também vai ter a arma ali e tudo. Mas essas armas agora é porque tá no indício do servidor, tá tropa? Mas eu sempre vou deixar uma M4 e tal. Então aqui você pode vir trocar o seu pvp insano e não deixar os caras passarem do muro, beleza? Se o caso os caras quebrar o muro, você tem ali, você nasce no muro, tem a cama ali. Você nasce no muro, pega pedra e madeira e vai reconstruir, não deixa os caras passarem do muro, beleza? Ó, vocês podem ver, é uns 4 canções da casa, tá tropa? E pra quem não entendeu também, nos muros eu sempre deixo duas camas daquelas grandes e duas camas pequenas, tá? Então eu deixo uma cama na base dentro do loot, lá no centro da base e 4 camas em volta do muro, tá? Então fica 4 camas no muro e 1 no centro da base. São 5 camas na base então. Aqui pra você ver, aqui também tem a cama de pano, né? Que é a caminha normal. Também 4k de madeira e 4k de pedra, tá? Vou falar, aqui também vou colocar rastrador 556 ali, tá faltando ainda, vou colocar depois. Porque na verdade daqui a pouco, né? Eu tô só esperando a loja restaurar, poder comprar o rastrador. O 556. O 556 eu não fabrico, eu só fabrico o 762, tá? Tem a fórmula dos dois, mas aqui também eu não upei, ó. Tem o cupar aqui também. Eu upei agora aqui pra ferro, tá, tropa? Então eu já vou upar isso aqui pra blindar, essa porta e essa outra porta. Agora eu vou subir lá em cima pra poder mostrar pra vocês como que é lá em cima, né? Como é que sobe lá pra cima. Aqui tem a escada dobrada, tem o rastrador 556. Ah, vou mostrar o loot também pra vocês, né, tropa? Antes que eu esqueça, vou chegar mostrando o loot logo. Já tem a escada dobrada que sobe lá pra cima. Olha só pra vocês verem. Aqui tem teto e aqui tem outro teto, tá? E outro teto ali em cima. Então são quatro tetos blindados, tá, tropa? Quatro tetos blindados. Então se o cara vir pela parede, pela lateral da base, são três portas. São quatro paredes de ferro e duas de blindagem. E se o cara vir pelo teto, são quatro tetos blindados. Então a quantidade de bomba vai ser a mesma coisa. Aqui também você pode vir trocar seu PVP em Sano. Essa 12 aqui que eu uso pra farmar, tá, tropa? Quem não sabe, eu uso 12 pra farmar, tá? Quando eu já tô no level 15, eu começo a usar 12 pra farmar, tá? Essa 12 aqui já tá quase quebrando, tá? Com 65 tiros só. Mas dá pra farmar bastante sulfuro ainda, né? Essas escadas dobravam aqui, tá, tropa? Poxa de ferro ainda, porque eu não achei de steel, tá? Assim que eu achar de steel, eu já vou trocar elas, tá? Vou quebrar essas de ferro e vou colocar de steel, beleza? Rastrador aqui também, dentro da base. 556, tudo com 500 munição. Aqueles lá de fora tá com 500, mas todos eles lá de fora eu vou colocar 1000, tá? Sempre é 1K ou 2K de munição que eu coloco em todos eles. Agora hoje eu vou começar a levantar já o loot, tropa, o loot de raid, tá? Começar a levantar o loot de raid pra poder raidar o clã que falta no servidor. Os clãs estão em 12 pessoas, tropa, e os caras é muito bom em PVP. Os caras ficam 24 horas online, sempre tão fazendo, trocando, né? Um fica online agora, outro vai dormir e outro fica online depois. Então, se que eu ver que não vai dar certo, tropa, eu vou levantar o loot de raid sozinho, tá? Solo, mas eu vou chamar outro clã pra poder raidar, tá? Então, pode ser que eu possa chamar a ajuda de um clã pra poder ajudar a raidar esse clã. Porque os caras estão em 12 pessoas e eu tô solo, né, tropa? E os caras é muito bom em PVP, mas o loot de raid eu vou levantar o loot de raid sozinho, beleza? Ó, aqui tá as fortes, como eu mostrei pra vocês. Aqui tem o loot de PVP. O loot principal da base, tropa, você pode ver, tem pouco loot da base. Mas por que tem pouco loot aqui? Porque o loot principal da base tá escondido dentro da base, tá? Tá escondido. Isso ninguém vai saber, tropa, nunca. Ninguém vai saber. No final desse servidor, no final dessa série de vídeos, eu vou mostrar pra vocês aonde que tá escondido, tá? Independente se todo mundo raidar essa base, pode raidar aí o off, que eu vou ficar muito tempo off nesse servidor. Mas pode raidar o off, off, que online não consegue, com certeza. Mas se raidar o off, 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 pode ter certeza que não vai achar o loot principal da base. Jamais. Isso é impossível, tropa. Ninguém vai achar o loot principal da base, tá? Isso aqui é só o loot básico, tropa. Porque uma base solo, então é o loot básico que eu vou deixar aqui dentro, tá? Então se o cara vir raidar, capaz de o cara nem pegar esse loot aqui. Porque é um loot que é muito... Um loot barrela, né? Pra dizer assim. É um loot bem de iniciante mesmo. Vocês podem ver que eu consegui somente a perneia de steel, o peitoral de ferro e o capacete de steel, tá? A bota de ferro eu nem estudei, tropa. Porque eu tô fazendo cartão agora, 24 horas, fazendo muito cartão também, procurando o resto da roupa de steel, tá? Eu já tenho muita C4, já tenho bastante dinamismo também. Só que eu não consegui ainda, consegui achar o peitoral de steel e a bota de steel. Tá muito difícil de achar. Só tem eu fazendo sala no servidor, mas mesmo assim eu não consigo achar. Ó, aqui tem a... Nessa instalação eu aprendi só a janela de ferro, né? A forja grande e a escada dobrava. O servidor ainda tá com 248 horas. Ah, tropa, aí eu troco aí também. Eu mudei o nick do jogo, tá? Mudei o nick aqui do meu personagem. Então pra quem não sabe, mudei o nick, tropa. E agora é russo, tá? O nick do alfa agora é russo. Vamos mudar de novo, tem uma coisa mais pra frente. E eu vou mostrar o meu ID, tá? Então pra quem não sabe, quando eu comentar no vídeo tem muita pessoa colocando o ID falso, né? Enfim, colocando o nome falso, né, tropa. Falando que é eu e não é, tá, tropa. Então agora pra vocês verem, pra quem não viu ainda, o ID da minha conta, tá? E essa é a base do alfa, tropa. Enfim. Eu vou... Ah, tropa, outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês. Por que que eu faço o muro alto, tropa? Por que? Alfa, por que você faz o muro com a fundação alta? Tá vendo esse... Essa rastrador, tropa? Tá vendo a altura desse... Dessa fundação, desse muro? Porque a fundação é muito mais alta. Tá vendo? Olha só a altura. Se o cara correr aqui em cima desse muro, se o cara raidar o telhado do muro, na hora que o cara colocar a escada pra poder subir aqui em cima, ele vai começar a tomar tiro. Então o muro é meu, tropa. Então os caras começam a colocar aquelas torres ali, ó. Aquelas torres chinas, né, pra poder trocar tiro. Mas pode ver que tem coisa e tudo. Então eu posso ficar dentro do muro, tropa. Tá vendo? Eu posso ficar dentro do muro e eu vou ficar protegido. Porque os caras, mesmo que o cara faça torres chinas lá em cima, ó. Olha a altura, tá vendo? O cara fica lá em cima, e eu fico aqui e começo a tomar tiro. Então eu pego e desço lá pra baixo e fico lá embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Olha a altura desse aqui, ó. Se eu ficar lá embaixo, o cara não vai me acertar. Então eu consigo reconstruir a base. Se caso o cara começar a quebrar a parede, eu consigo pegar a madeira e a pedra lá, né, e consigo reconstruir a base, tropa. Então o cara vai ficar gastando loot, gastando loot, e não vai conseguir passar do muro. E se o cara começar a roquetar, o cara quebra uma parede e coloca de novo. O cara quebra uma parede e coloca de novo. Enfim, o cara não vai conseguir raidar, tropa. Beleza? Então esse é o vídeo, vai ficando por aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Platina! Tamo junto é nóis! Valeu! Tchau! Obrigado! Fui! E aí E aí E aí Tchau.